Vamos lá! 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 Lembrando a tua pele, eu te sinto rindo É o teu filhos, minha boca, teus amores favoritos Desde o começo do passado, nas zonas de perigo Até provar tus gritos, e tu apelido Assim tá fácil, sabe, sabe assim Nós vamos pegar um pouquinho, tá bom É de tua beleza, quero não conversar Tenho um contato, tenho uma beleza Assim tá fácil, sabe, sabe assim Nós vamos pegar um pouquinho, tá bom É de tua beleza, quero não conversar Tenho um contato, tenho uma beleza Despacito Despacito Tchau 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 Tchau